Nos últimos acontecimentos descobrimos um pouco da relação do bambu de ferro, que realmente é uma planta que eu acho que ninguém esperava por essa, e também a relação dele com o dispositivo de manobras. E aqui agora Jorge irá contar sobre um pouco da sua última expedição, que foi lá há 15 anos atrás. A história de como a humanidade descobriu o ponto fraco dos titãs. Bem, ou pelo menos uma parte dela. Mas enfim, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao meu canal. E se você é novo por aqui, primeiro assista a playlist que vai estar aí nos comentários, ou no card aí em cima, sei lá, procura aí né meu fiote. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. 15 anos atrás, Jorge disse que havia participado de uma expedição com seu filho. E durante essa expedição, eles tinham um objetivo em mente, capturar um titã e também descobrir o seu ponto fraco. E Jorge também menciona que por acaso, Karuru e Sorumo também estavam no dia do nascimento de Kyukuro. Então, voltando para os flashbacks, Jorge diz que além disso, Angel Altonen também estava lá. O inventor do bambu de ferro. E a gente pode ver que o Angel é gostoso pra caralho. Basicamente ele é tipo um army, só que mais bravo. Uma rede de captura feito pelo Angel, eles conseguem capturar um titã. E depois de prender o titã, eles começam a analisá-lo, a olhar de cara feia. E enquanto o Angel estava encarando aquela criatura, ele diz que quanto mais ele encarava aquela criatura, mais se parecia com um ser humano. E ele diz essas palavras enquanto vai se aproximando do titã. Só que por pouco, ele não é mordido. Então, o Jorge começa a elogiar a malha de bambu de ferro que ele havia projetado. E que mostrou-se bastante eficaz contra os titãs. Então, depois de ter passado por aquele susto, Angel coloca sua mão sobre o titã. E diz que a temperatura dele é quase a mesma coisa de uma temperatura humana. Depois de Angel ter colocado sua mão sobre o titã, Jorge dá as ordens para seus soldados investigarem algum ponto fraco do titã. E prepararem as suas espadas de bambu de ferro. Dando a ordem de atacar, Karuro e Sorumo começam a estraçalhar o titã. Basicamente, eles começam a fazer picadinho dele. Quase que o titã não vira carne moída. Enquanto Karuro e Sorumo estão dilacerando o titã, Jorge e Angel percebem que o titã não está correspondendo aos ferimentos infligidos. Basicamente, ele não está sentindo nenhuma dor. Ou que talvez esse titã não tenha cordas vocais. Enquanto isso, Karuro e Sorumo continuavam esfolando o titã. Porém, aquele titã não mudava sua expressão. Ele continuava com a mesma expressão, mesmo quando eles conseguem cortar a perna dele. Depois de terem cortado a perna, os dois acabam ficando totalmente esgotados. E Jorge, acompanhado de Angel, começam a olhar aquela ferida em que eles haviam feito no titã. E eles conseguem ver que a estrutura óssea e os músculos e veias são exatamente parecidas com o de um ser humano. Basicamente, é como se fosse um humano gigante. Então, depois de ter feito essa breve análise no titã, Jorge dá ordem para eles pegarem aquela perna e levarem-a de volta para fazer testes com ela. Só que, quando eles vão pegar a perna, ela começa a evaporar. E no momento que a perna daquele titã evapora, outra perna nasce no lugar. E eles até cogitam, será que essas criaturas são seres vivos? Jorge acaba dizendo que isso significa que a fracalha dele não está abaixo dos joelhos. Então, ele dá ordem novamente para o Karuro e Sorumo atacarem o titã novamente. Só que, dessa vez, com uma ajuda de Angel. Eles vão atacar o titã com bombas. Depois de Karuro e Sorumo terem posicionado suas bombas, eles acabam acionando e detonam o titã. E no meio daquela explosão e fumaça, eles ficam curiosos para saber o que aconteceu. Eles conseguiram matar o titã. E quando aquela poeira e fumaça começam a baixar, os membros novamente se restauram. E logo, eles voltam à estaca zero. Ainda convicto em encontrar o ponto fraco do titã, Jorge lhe dá as ordens de colocarem mais bombas. Só que agora, para explodir os membros inferiores por completo. Eles vão lá, posicionam as bombas de Angel e acionam as bombas novamente. E depois de ter a sua parte inferior totalmente destruída, os soldados da tropa de exploração ficam aterrorizados. Pois aquele titã, mesmo assim, conseguiu se regenerar novamente. Depois dessa tentativa frustrativa de tentar encontrar o ponto fraco dos titãs, Angel acaba perdendo o controle e sai metendo uma facada na fuça do titã. Dizendo para ele morrer, apenas deixar de existir. E no momento em que ele estava naquele estado de sofrimento, ele acaba jogando uma bomba sem querer na boca daquele titã. Porém, antes da explosão afetá-lo, Sorum acaba salvando o Angel da explosão. Que logo em sequência, acabou explodindo a mandíbula daquele titã. Depois de ter explodido o titã, Angel começa a dizer que isso não foi nada comparado ao sofrimento que eles causaram na humanidade. E depois disso, George explica um pouco sobre aquele momento de sofrência. E ele diz que durante o ataque de Shinganshina, a sua assistente Corina havia sido devorada por aquele titã careca. Depois do flashback da morte de Corina, assistente de Angel, somos notificados com um ataque inimigo. E os ataques vinham de duas direções, do sul e do oeste. E logo George dá a ordem para eles se prepararem para bater retirada. Porém, Angel acaba recusando. E diz que era para eles esperarem só mais um pouquinho. Pois quem sabe, aquele titã poderia ter morrido com aquela explosão. E George corresponde dizendo que se ele sofrer algum tipo de baixa, com certeza as tentativas futuras vão ficar mais difíceis. E depois dessa resposta, Angel acaba topando em bater retirada. E ele acaba topando mais ainda quando descobre que aquele titã ainda estava vivo. Aquele titã consegue se livrar dos pregos e também da rede. E vai atrás dos soldados. Tanto que aquele titã consegue pegar um soldado que estava boiando ali. E logo arranca a cabeça dele e come. E mano, ele literalmente comeu soldado como uma tortuguita, velho. Angel pega um cavalo e começa a bater em retirada junto com os outros soldados. Porém, aquele titã que estava preso ao solo começa a correr a todo vapor atrás de Angel. Só que por sorte, antes daquele titã pegá-lo, Sorum aparece e mete um tiraço de espingarda na cara daquele titã. E enquanto isso, só para piorar a situação, temos a notícia de que está vindo mais um titã ao oeste. Só que dessa vez, um titã de categoria de 10 metros. E no momento, todos acabam ficando assustados. Pois é aquele mesmo titã que havia feito aquele massacre em Shinganshiná. Aquele mesmo titã que havia matado mais de 5 mil pessoas. E também foi o mesmo titã que matou a assistente de Angel. George também diz que aquele mesmo titã de 10 metros foi o que matou a mãe dele. E por afim de distinguir ele dos demais titãs, devido a sua fome insaciável, eles o apelidaram de Manmon. A encarnação da ganância. Bem, na minha opinião, já que eles deram esse nome só porque ele come muito, eu acho que teria sido melhor eles darem o apelido dele de Gula. Porque ele também é careca e o carinho lá do Fullmetal Alkins também é careca. E também uma coisa que eu achei burra pra caralho, mano. Porque diabos eles começaram a explodir o titã do joelho pra baixo, velho. Sendo que eles poderiam explodir o titã, sei lá, pela cabeça. Assim ia acelerar mais ainda as coisas. Mas com certeza isso foi uma forçação do roteiro só pra ter mais capítulos. Mas aí, você acha que eles poderiam ter começado a explodir o titã pela cabeça? Comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui e eu te espero até o próximo vídeo. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL